Boa noite, né? Tem alguém aí? Boa noite! Tudo bem aí? Tá dormindo bem? É que o sacado se tornou hilário Acendeu e a rio se está de forma E é que ficou Ficou o risco amado E agora, quando faz o que é sacado Nada importa se isso tudo é morante Só de cuidado No interior No meu peito, no deserto Estou perdendo o seu Venha o resto Estou dizendo tudo O que eu penso Não sabendo o que Eu lhe peço, Deus É que o sacado se tornou hilário Acendeu e abriu Se esporte foi maior É que o sacado se tornou hilário É que o sacado se tornou hilário E agora, quando faz o que é sacado Tanto faz o que é sacado Nada importa se isso tudo é morante Santificado E agora, quando faz o que é sacado Eu lhe peço, 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 eu lhe peço Venha o teu reino Venha teu reino Pois tenho fome Pois tenho fome Do pão deste dia Daquilo que é só teu Ouça, minha oração E se fez cantinha Canção pra rolar Se Deus aceita A cantiga Minha oração Deus não perderá Te amar Deus não perderá Deus não perderá Eu leia peço, meu amor Ouça, minha oração Minha oração Que se fez cantinha Canção pra rolar Se Deus aceita Deus aceita cantiga minha oração, Deus não perderá jamais, ouça minha oração. E se fez cantiga, canção pra acordar, se Deus aceita cantiga minha oração, Deus não perderá. E se fez cantiga, canção pra acordar. Se Deus aceita cantiga minha oração, Deus não perderá jamais. Ouça minha oração, Deus não perderá jamais, ouça minha oração. Deus aceita cantiga minha oração, Deus não perderá jamais. Ouça minha oração, Deus não perderá jamais, ouça minha oração. Se Deus aceita cantiga minha oração, Deus não perderá. Jamais. 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 Obrigado.